Josselino C10 Corrindo as exclusividades Alô Mildo, solarização Black C10 Conquistando o Brasil Josselino C10 Brigas e intrigas Secretos de nós todos Não tem mais clima Chegou o fim E a culpa não é minha Eu tinha Cedendo de nós dois Mas não sabia Um dia só iria fazer mal Para o meu coração Você vive sumindo Mentira, saindo E eu fingindo que não sei Nada Todo dia que é farra, bebida, balada Eu me cansei na sua vida Não aguento mais ver assim Isso tá fazendo mal pra mim Você não vai me convencer Vai, vai Toda hora que ele me fala E você se queixa de mim Então parou aqui Sai, sai Não me perece Não me perece Esquece de mim Vai, vai Tá decidido Comigo É assim Só Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Sem você Voltar Pra viver Pra mim Vai embora Se eu te encontrar Por aí Vou fingir A mão pra cima 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 Eu tinha os interesses, mas não, os delícias, os delícias, os delícias, sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei nada, todo dia que é barra, bebida, balada Eu me concedo a sua vida, não aguento mais ver assim, estou a ver de novo pra mim Você não vai me convencer, vai, vai, toda hora que eu me falo, que você se queixa bem-vindo Eu não paro, mas que você já não sai Lecce Deus